Música Estamos a chegar ao fim do programa de Enta Nossa de sábado dia 24 de dezembro, dia da Consoada. Exatamente, tem sido fantástico estar aqui com este espírito de Natal, de verdadeira casa de Natal. Absolutamente. Com nós, Mãe Natal e Pai Natal. Pois é, os chapéus fazes tudo, vais ter o que ir para a Consoada. É o bacalhau, é o bacalhau, a reunião da família depois de dois anos de pandemia, estarmos juntos com a família, vai ser muito bom este ano. Bem, estamos mesmo a terminar, agradeço a todos a sua companhia, mas convido-os a ficar comigo até às nove e meia. Vamos agora terminar o programa de hoje com a minha música preferida de Natal, que é com a Sara Pacheco. Exatamente. Rocking Around the Christmas Tree. Voltaremos em pouco tempo com Bom Dia. Feliz Natal! Feliz Natal! Tchau. 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 Tchau.